A inflação calculada pelo índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, ficou em 0,71% em abril. É a menor taxa do ano. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o maior fator para a desaceleração da inflação em abril foi a energia elétrica, que subiu 1,31% no mês depois da alta de 22% em março, quando ocorreram revisões nos preços das tarifas elétricas.